Quem poderá falar sobre o vínculo da caridade de Deus? Da Epístola aos Coríntios do Papa São Clemente I. Quem tem a caridade de Cristo, cumpre os mandamentos de Cristo. Quem poderá falar sobre o vínculo da caridade de Deus? Quem conseguirá discorrer sobre a perfeição de sua beleza? É indizível a profundeza a que nos leva a caridade que nos une a Deus. A caridade cobre uma multidão de pecados. A caridade tudo suporta, tudo tolera com paciência. Nada de sórdido na caridade, nada de soberbo. A caridade não tolera a divisão, não provoca a revolta. A caridade tudo faz na concórdia. Na caridade, todos os eleitos de Deus são perfeitos. Sem a caridade, nada é aceito por Deus. Na caridade, Deus nos assumiu para si. Pela caridade, que tem para conosco nosso Senhor Jesus Cristo, obediente à vontade divina, por nós entregou seu sangue, sua carne por nossa carne, sua alma por nossa alma. Bem-vê-des, caríssimos, como é grande e admirável a caridade e impossível descrever sua perfeição. Quem merecerá ser nela encontrado, a não ser aqueles que Deus quiser tornar dignos? Oremos, pois, e peçamos-lhe misericórdia, a fim de estarmos na caridade, sem culpa e sem qualquer interesse puramente humano. Passaram todas as gerações, desde Adão até a presente, mas aqueles que, pela graça de Deus, atingiram a perfeição da caridade, alcançam um lugar sagrado e são manifestados na vinda do reino de Cristo. Porque está escrito, Entrai um pouco de tempo em vossos aposentos, até que passe minha cólera e meu fervor, e lembrar-me, ei, dos dias bons, e erguer-vos, ei, de vossos sepulcros. Caríssimos, somos muito felizes se cumprirmos os preceitos do Senhor na concórdia e na caridade, porque por elas nossos pecados serão perdoados. Como está escrito, Feliz aquele cuja iniquidade foi perdoada, cujo pecado foi absolvido. Feliz o homem a quem o Senhor não argui de falta, e em cujos lábios não há dolo. A proclamação desta felicidade atinge aqueles que, por Jesus Cristo nosso Senhor, são eleitos de Deus, a quem seja a glória pelos séculos sem fim. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto